Welcome to the D&D World! Olá, jogadores e DMs! Estamos aqui para o episódio 18 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Anand. E eu sou o Davi Salles. E hoje nós vamos falar do RPG via internet, Davi! É o RPG que ultimamente é o que a gente mais conhece, né? A gente tentou criar umas mesas reais, mas basicamente, para mim, a minha principal mesa é ainda via internet. Exatamente! Nós vamos mostrar como é possível você jogar RPG com seus amigos que estão distantes, que estão fazendo faculdade em outros lugares, como é que você que não consegue arrumar grupo na sua cidade, consegue usar o nosso hobby hoje na geração internet, o RPG 2.0, certo, Davi? Isso aí, mostrar algumas vantagens e desvantagens dessa modalidade do RPG. Beleza, mas vamos primeiro para os nossos recados e e-mails. Bom, Davi, estamos aqui para os nossos recados e e-mails. O primeiro recado que eu queria dar é que está tendo um evento amanhã, sexta-feira, não, amanhã sábado, né? Hoje, sexta-feira, amanhã sábado, 25 de abril de 2009, quem está em São Paulo está tendo um mega evento da RPG Arautos. É um evento de mesas da RPG Arautos e da Pathfinder Society. Então, anota aí na sua agenda. É amanhã, à uma da tarde, no Hotel Trip Jesuíno Arruda, da Rua Jesuíno Arruda 806, no Itaim Bibi. Se você entrar lá na página da RPG Arautos, tem mapa, tem tudo, você consegue achar exatamente como chegar lá no rpgherautos.com.br. E vai ter mesa de Star Wars, vai ter mesa de D&D quarta edição, vai ter mesa de Pathfinder, né? Para quem gosta ainda de jogar a terceira edição, vai ter mesa de Pathfinder Society também. Quem quiser, confira lá com o pessoal da RPG Arautos. Neste sábado e domingo, amanhã e depois da manhã, vai ter um encontro virtual de RPG. A gente já falou um pouco sobre ele anteriormente, mas agora ele está aí diante de nós. E é até por ele um dos motivos que levou a gente a fazer esse podcast. Então, se você está ouvindo esse podcast hoje e nunca jogou RPG pela internet, não sabe muito bem como é, aproveite aí o encontro virtual e procure uma mesa, entra lá no fórum, tem várias mesas sendo oferecidas. Enfim, aproveite o evento que está acontecendo. A gente vai colocar o link aí no post. Hoje mesmo, você, depois de ouvir o nosso podcast, já sai decidido em qual programa você vai utilizar aí para as suas aventuras nesse encontro virtual. É, começa sua mesa, mande bala. Aliás, esse é o final de semana dos eventos, né? Vai ter também aqui em Campinas, no sábado e domingo, amanhã e depois, o Famix com 6,5, que é um evento de anime, mas vai ter lá também vários eventos para quem joga card game de todos os tipos, Magic, quem joga Pokémon. E vai ter algumas mesas de RPG também, vai ter o pessoal jogando por lá, vai ter a presença do Jovem Nerd também, o pessoal do podcast do Jovem Nerd. Então, quem estiver aqui por Campinas e região, dá uma conferida em www.famixcom.com.br. Agora, falando um pouco mais sobre coisas interessantes e não eventos, não sei se vocês andam sabendo, mas está tendo o Creature Competition lá no site da Wizards, né? Com o lançamento do Monster Manual 2, eles decidiram fazer um grande campeonato de lutas entre os monstros. Para saber quem é o monstro mais legal, o monstro mais forte. É, você vota o monstro mais votado, vence. Tá, mas é tipo o seu monstro favorito, assim. É o seu monstro favorito. Grupo gelatinoso contra Beholder, uma coisa assim. Exatamente. Só que são só monstros do Monster Manual 2. É. Tem uma luta meio desigual, que eu votei hoje. Qual que foi? Foi do Iron Golem contra o Rust Monster. E aí você votou no Rust Monster. Eu votei no Rust Monster, esse daí não tinha problema. Contra o Iron Golem, ele não ia ter a melhor chance, o pobre coitado golem. Exatamente. Mas tem muitos monstros interessantes aí, para você dar uma olhada, né? Tipo um preview. E vale a pena. Ah, é só entrar lá no wizards.com.br dnd. Uma outra coisa muito bacana, foi confirmado aí, que vamos ter, obviamente, claro que sim, o Encontro Internacional de RPG, lá no Colégio Marista Arquidiocesano, assim como os anos anteriores, nos dias 4 e 5 de julho de 2009. Então, esse é o evento do ano para os RPGistas do Brasil. Então, já reserve aí no seu calendário, dia 4 e 5 de julho. Eu vou estar lá, acho que o Davi provavelmente vai estar lá também. A gente vai estar com camiseta do Roland Bint, vai estar levando cartãozinho, vamos ver se a gente mestra, vai ter encontro dos blogs. Vai ter muito evento legal. Quem puder estar em São Paulo nesse final de semana, vai lá se divertir. para valer, com certeza até lá, a Devir vai estar soltando muito mais informações. Vai ser bacana, e as nossas expectativas é que saia o D&D 4ª edição para o RPG. Ah, é, com certeza, quem não comprou ainda vai poder comprar lá o seu D&D 4ª edição em português. Mais alguma novidade? Ah, saiu o Arcane Power. Pois é, saiu acho que na quarta-feira. A versão Marshall Power das classes arcanas, né? Que é um livro que eu achei que está muito bacana, eu ainda não li o livro em si, mas dê uma olhada em vários previews, e vários novos, os novos builds de classes estão bem legais, assim como adições interessantes, como os familiares. É, se eles mantiverem o mesmo nível do Marshall Power, com certeza vai ser um livro bem divertido. Eu acho que está até um pouquinho melhor no sentido de que abriu mais opções em relação ao Marshall Power. O Marshall Power tinha cada um build, o Arcane Power, além de ter cada classe Arcanum Build, ainda tem umas coisas que, como os familiares, que qualquer uma pode ter e tal, que é uma distribuição de feats, assim, mas... Legal, legal. Bom, tivemos vários comentários nesse último podcast, mas esse podcast do Warlock foi meio decepcionante, Davi. A gente teve uns 30 comentários, o que está acontecendo com o nosso público, Davi? Ah, eu acho que é um episódio muito maçante, muitas regras, assim, desmiuçadas, é legal, acho que o pessoal deve gostar, mas não abre tanto para discussão. Bom, de qualquer maneira, teve vários comentários interessantes, lá que o pessoal colocou no post do episódio 17, que foi sobre Warlocks. O Francioli botou mais duas referências sobre Warlocks em filmes, que é o filme que chama Warlock, que é um filme de 1989, e um filme mais ou menos recente, de 2008, do ano passado, que chama Os Seis Signos da Luz. Então, quem estiver curioso sobre os Warlocks podem procurar essas referências. E ele falou que outra referência, lógico, é o Diablo, o jogo, que tem lá magias sinistras e pactos para ninguém dar defeito, né? Ah, depois ele lembra de outro filme aí, o Pacto. Foi legal que o pessoal curtiu o Fate Pact, né? A gente deixou bem claro que o Fate Pact não era uma coisa curtinha e era uma coisa maneira e sinistra, né? O pessoal, acho que, como regra geral, concordou com a gente. várias pessoas viram o Fate Pact de uma maneira diferente e acho que isso já ajudou um pouco, né? O Renato Recife lembrou de uma outra figura histórica que podia ser um Warlock interessante, que era a bruxa Medéia da mitologia grega, porque, afinal, pô, ela mandava várias magias, assim, não era uma magia de maga, né? Era uma magia bem de bruxa mesmo, fazia uns sacrifícios e coisa do tipo. Uma boa lembrança. É, no... Essas... literatura mais antiga, né? Você vê bastante informação sobre o sobrenatural, né? O Shakespeare, por exemplo, ali, em vários livros, você vai encontrar ações do sobrenatural pra ocasionar a destruição dos heróis, né? No caso, nas tragédias de Shakespeare. O Marcelo Dior perguntou, Davi, será que o Mun-Há é um Warlock? Eu acho que o Mun-Há é uma múmia. Porque, afinal de contas, ele é monstro, não é player, certo? Exatamente, ele não tem classe. Isso aí. E o esqueleto do He-Man? O esqueleto, ele é um esqueleto. Foi fácil essa, hein? Solo, mas... Solo, solo. Nível alto. Nível alto. Na verdade, ele não seria um esqueleto esqueleto, né? Porque... Porque ele é bombadão, né? É mó musculoso. Além disso, ele tem inteligência e tal, parece que possui uma alma. Então, ele seria mais um lich, assim. Ficou com a cara de um esqueleto. Nessa nova versão do He-Man, eles explicam porque o esqueleto tem cara de esqueleto, mas eu não lembro mais. Por que que é? O Nélio Vieira, né? Conheceu o nosso podcast aqui no episódio 17 e sugeriu da gente fazer uma campanha gravando uma sessão nossa. O Voz da Cesseira Terra fez isso recentemente aí, no primeiro de abril. O que que você acha da ideia, Davi? Eu acho uma ideia bem interessante que a gente podia usar até pra, né? Pra falar nesse podcast aqui, que a gente já tá falando dos jogos pela internet e gravar até visualmente o que que acontece na sua ou na minha mesa durante essas sessões. Ah, é. Se fizesse um videocast ia ser muito mais bacana, né? É, gravando mesmo o desktop, assim, mostrando como é que funciona, os dados que a gente rola, o que que vai conversando, porque acho que já dá pra ter uma boa noção. É uma boa. Pode até ir como sequência desse podcast aqui sobre RPG via internet. Muito bem. A gente agradece aí a todas as pessoas que deixaram seus comentários, que mandaram e-mails, deram feedback pra gente, quem falou que gostou, quem falou que não gostou, quem criticou ou não. É o que motiva a gente. A gente pede que vocês continuem comentando o que que vocês gostaram, o que vocês não gostaram no podcast, no blog, nos posts. E se vocês tiverem, quiserem colaborar com a gente, não deixem, né, de clicar no nosso link do Submarino ou o nosso link da Amazon, que a gente ganha uns trocadinhos aqui e ajuda a gente a comprar nosso próximo livro de RPG no D&D pra continuar aí cheio de postos, cheio de monstros, cheio de armadilhas e tudo mais, certo? Isso aí. Então, vamos para RPG via internet. Então, Nathalie, que história é essa de RPG via internet? Eu acho que desde o início da internet, algumas pessoas já devem ter utilizado ela pra aproveitar o seu hobby, né? Assim como aproveitar tudo à distância, né? Hoje em dia, você tem tudo à distância. Logo, você tem educação à distância, né? Coisas bem mais sérias do que RPG. É, medicina, distância e tudo mais. Você não precisa, então, o RPG tá facilmente... Acessível. É acessível via internet e tem aí os programas maravilhosos que a gente vai descrever aqui. Acho que antes da gente começar a mostrar as opções e tal, vamos primeiro explicar o que não é RPG via internet, né? Então, quando a gente tá falando de RPG via internet, a gente não tá falando de World of Warcraft, a gente não tá falando Massive Multiplayer Online RPG, a gente não tá falando de Baldur's Gate, a gente não tá falando de Final Fantasy, a gente não tá falando de Play by Mail, a gente não tá falando de Play by Forum, a gente não tá falando de você fazer um profile no Orkut, fazer roleplay em comunidade, né? A gente não tá falando nada disso, a gente tá falando de você jogar aquele velho RPG conhecido pela gente, né? Que você tem ficha, você faz as ações que o seu personagem faria, que você rola dados, que tá todo mundo junto online, né? Porque às vezes num Play by Forum é tudo isso, mas a diferença é que as pessoas não estão lá ao mesmo tempo, né? Então, a gente tá falando do jogo que tá todo mundo ao mesmo tempo, tá fazendo esse roleplay e tá andando, né? O jogo andando como nós conhecemos, né, Dan? Aham. E ver como ele consegue se aproximar aí da mesa real, né? Eu acho que o interessante é se aproximar realmente da sensação que você tem de estar numa mesa de verdade. Às vezes até tem uma... Às vezes o prazer, assim, as vantagens de jogar à distância são maiores até do que jogar presencialmente. É, dependendo do teu grupo, é melhor você jogar pela internet com um grupo super legal que você gosta do que você jogar presencialmente com um grupo que tá jogando um tema que você não gosta muito, ou você tem pessoal que tem um estilo de jogo muito diferente do seu. Com certeza, afinidade é o que mais vale. Uma coisa, assim, por exemplo, que eu achei interessante é que como você usa o chat e tal pra descrever suas ações e pra falar dentro do seu personagem, eu acho que isso também expande os limites da timidez de cada jogador. É, exatamente. Aquelas pessoas que têm dificuldade de fazer, de repente, uma diplomacia, de se colocar dentro do personagem pra falar pelo personagem, ou mesmo jogar por exemplo com um personagem de um sexo diferente que às vezes a pessoa fica inibida. Ah, isso facilita muito, né? Porque é difícil você ver o seu amigo barbudo ali como uma linda donzela druida da floresta com os cabelos cheios de flores. E o contrário também, né? De ver a sua amiga lá como aquele bárbaro ogro que arrota na mesa. Exato. Então, isso eu acho que é um negócio que ajuda bastante esses jogos pela internet porque te permitem justamente entrar no personagem com uma facilidade maior. Bom, antes da gente entrar nos programas que foram feitos pra se jogar RPG pela internet, será que não daria pra jogar internet só com um chat? Só via MSN dá pra gente jogar RPG pela internet, Davi? Ó, jogar RPG eu acho que pode até ser possível, pode acontecer, mas eu acho que a questão é justamente tentar simular o mais próximo através da internet o jogo de mesa, né? Assim como eu acho que é a grande maravilhosidade da internet justamente hoje em dia com essa internet de bandas enormes conseguir fazer isso pra diversas coisas, né? Como a educação à distância que é um ensino à distância que permite justamente que você tenha imagens, que você tenha bate-papos, né? Interação no mesmo momento. Apesar de você poder jogar só com um chat eu acho que ele limita muito, né? Muito bem. Então vamos lá pra... Imagina que você então curtiu essa ideia. Beleza. Meus amigos todos foram fazer faculdade fora, cada um em um canto e eu quero juntar essa galera e jogar RPG com eles ou eu não tenho... Moro aqui no Cafundó do Brasil e não tenho jogadores de RPG aqui e eu quero mestrar pra uma galera então vou tentar jogar RPG pela internet. Então quais são as ferramentas que você tem pra jogar RPG pela internet? Na verdade existem várias ferramentas que você pode fazer isso e pra esse podcast a gente escolheu quatro ferramentas existem outras essas são as mais comuns e mais fáceis de ver aqui tanto no Brasil quanto nossos jogadores da comunidade é repetido que a gente tem contato, né? E são as seguintes ferramentas a gente vai falar do nosso favorito Fantasy Grounds nós vamos falar da ferramenta gratuita multiplataforma MapTools nós vamos falar da ferramenta web nova mas que tá evoluindo super rápido que é o Tau Luco e nós vamos falar também do software lá do Mega Portal RPG Online que é o IRPG Bom Davi então vamos começar pelo 100% nacional Tau Luco Davi pode ser? Vamos lá eu não conheço esse ainda então você vai ter que falar bastante sobre ele mas vou adorar palpitar sobre essas vantagens qual que é a ideia do Tau Luco ele é uma página é um sistema que funciona dentro do seu navegador então você entra lá no www.tauluco.com.br a gente vai colocar o link aí no post você faz o seu cadastro faz o seu login e ele hoje é um é um super chat com várias opções para te ajudar então primeiro ele tem a ferramenta básica de qualquer programa desse que te ajuda a jogar via internet que é o que? que é o chat ele tem um chat que cabe em várias pessoas né então você pode falar fazer você vai fazer todo o roleplay ali pelo chat né você vai escrever as suas ações e tal embora você sempre possa usar uma ferramenta de voz a gente vai falar isso no final então ele tem esse chat pelo chat você pode também rolar os dados as pessoas podem se logar ou como mestre ou podem se logar como jogadores qualquer um pode fazer um comandinho lá bem simples por exemplo você põe barra D8 e aí ele rola um D8 você põe barra D20 mais 12 aí ele rola um D20 mais 12 se você for o DM você pode rolar assim e todo mundo vê mas você também pode rolar usando duas barras aí o dado aparece só para você por exemplo você quer fazer rolar fechado por exemplo além disso você pode botar 3D6 fazer roladas por exemplo para GURPS ele tem o dado FUD se você quiser jogar FUD ou FAT você pode se você joga por exemplo 6D10 mas ele não está jogando Storytelling você joga 6D10 ele mostra a soma mas ele mostra os resultados individuais de cada dado também então você tem como saber se você teve sucessos ou falhas e coisas desse tipo você tem essa opção de usar os fatores aleatórios que os dados te dão ele também tem a opção de fichas ele tem algumas fichas de personagens prontas em branco de alguns sistemas então o jogador entra com as suas informações nessa ficha e aí o mestre e o jogador conseguem ter acesso a essas informações como você consegue abrir isso você precisa fazer um copy paste alguma coisa é relativamente fácil uma coisa bacana do Taluc é que ele é uma ferramenta online então você estando em qualquer lugar que tem um navegador que rola roda javascript e essas coisas do tipo acabou qualquer navegador moderno vai funcionar o programa não precisa de ser nada muito sofisticado e ele está sempre em constante evolução cada mês tem uma novidade os caras estão implementando uma coisa nova e coisa e tal eu acho que a principal vantagem do Taluc é essa né David você conseguir tipo não ter pré-requisito para jogar né é dos dos sistemas que a gente vai falar aqui ele é o único que é web né eu acho que isso é uma vantagem ele é o único que é web exatamente então qualquer um passou o endereço ele pode entrar lá uma outra coisa também a única coisa que eu sinto falta do Taluc não duvido nada um dia eles implementarem isso mas a única coisa que falta lá é realmente para quem joga D&D ter um um mecanismo de colocar um mapa né com as miniaturas ele já tem até um mecanismo de você botar imagens se você tiver qualquer imagem na internet tem um comandozinho lá que você põe e aparece a imagem no chat mas só o mestre pode fazer isso achei legal também então quem quiser experimentar com o Taluc é só entrar lá no site criar sua conta e começar a jogar e só que claro todo mundo tem que estar online né então você tem que combinar um horário aí e tal que todo mundo possa e manda bala parecido com o Taluc mas não é um sistema web né você tem que abaixar o programa no seu computador e instalá-lo tem o IRPG que na verdade pelo que você falou do Taluc ele não se distancia muito em possibilidades em funcionalidades assim é os features né do programa são bem parecidos o que eu acho mais legal do RPG e eu utilizo assim é pra encontrar pessoas encontrar é a comunidade que tá ligada ao jogo né pessoas que estejam jogando que estejam né porque as vezes você usa o IRPG pra encontrar essas pessoas e depois pode usar um programa mais sofisticado e dar um trabalho maior também pra você compreender entender como é que funciona com o MapTools por exemplo as vantagens do RPG então acho que a principal é essa de você abrir né salas de bate-papo e aí qualquer um pode entrar na sua sala de bate-papo é como se fosse um ele tem essa coisa de ser um super chat assim né que tem muitas pessoas conectadas a qualquer horário que você conecta lá exatamente acho que isso é uma vantagem que nenhum dos outros sistemas também vão apresentar e é muito legal mas e o programa assim mesmo como é que ele como é que ele funciona tipo ele é um chat também invocado é ele tem um ele é um chat invocado né que nem o tal Luco rola dado dá pra você abrir arquivos em texto também né permitir que outras pessoas leem esses arquivos de texto ah tá dá pra você compartilhar um arquivo de texto com os jogadores assim é eu posso preparar um arquivo que descreve alguma coisa e é geralmente esses arquivos de texto são utilizados como as fichas dos personagens né ah entendi então você pode utilizar por exemplo ah mesmo quando você usa o character builder né da Wizards quando você termina de fazer a ficha ele mostra um resumo em TXT né pode por exemplo fazer um ctrl c ctrl v e copiar lá vai ter todas as descrições importantes do seu personagem pra que o mestre possa ver acho que os outros jogadores também podem ver mas não tenho certeza se você pode limitar essa visualização tem algum tipo de parte gráfica assim que você pode botar a carinha do seu personagem alguma coisa não o que ele tem é assim como o Taluco você fazer um upload de uma imagem é que o Taluco não suporta upload de imagens tem que botar o link da imagem que tá em algum lugar da internet o RPG deixa eu sou mestre eu posso mandar a imagem pros meus jogadores exato é você faz um upload e aí todos os jogadores daquela mesa você faz um upload na aventura em si e aí todo mundo pode visualizar você pode criar antes então essas figuras e deixar já todas armazenadas e aí no dia do jogo você mostra pros outros outra coisa também é que apesar de você quando você monta o seu avatar e tal você pode escolher um rosto pro seu avatar claro que se você vai jogar duas campanhas diferentes por exemplo uma de Vampire e uma de D&D por exemplo aí você precisa meio que ficar trocando caso você queira que a carinha do avatar seja do seu personagem exato e a grande coisa que falta assim no IRPG assim como no Talul também é um mapa que permitisse você utilizar miniaturas permitisse ter um movimento por mais simples que fosse pra você ter uma simulação de combate pra esses jogos que utilizam de miniaturas como as versões D&Ds o que algumas pessoas tem utilizado o pessoal do Talulco tem utilizado pra usar como tabuleiro é o Google Docs o pessoal usa aquele Google Spreadsheet sabe que é as planilhas do Google deixa as linhas e as colunas todas em formato de quadradinhos e aí você pode botar por exemplo letras pode botar figurinhas pode botar o que você quiser lá dentro mas só de botar umas letras ali naquele sei lá você põe uma figura de fundo meio né você usa algum efeito lá do Photoshop pra deixar ela mais cinzinha né pra não atrapalhar tanto e você pode ir escrevendo em cima dela é uma alternativa pessoal engenhosamente pensou aí pra usar via web né então você pode fazer isso e ir falando ó pessoal vocês vão acompanhando aí na planilha abre duas janelas na tela alguma coisa assim isso dá pra fazer pelo RPG também né eu acho que esses programas são realmente melhores para jogos que não utilizam tanto de miniatura vampiro ah é com certeza se o jogo for focado em roleplay você tem tudo que você precisa né se você quer jogar um jogo e é como o Davi falou né você fica muito mais livre nesses jogos que são via chat pra você se empolgar na descrição né pra fazer diálogos muito porque assim quando a gente tá falando muitas vezes a gente deixa um pouco o formalismo ou mesmo as características do personagem porque cansa né imagina que seu personagem tem um sotaque você ficar fazendo aquele sotaque é engraçadinho da primeira vez mas depois da décima sexta sessão dependendo fica chato aquilo só que você fazer aquilo via chat não é uma coisa que cansa porque é um texto que você tá lendo né então tanto o IRPG quanto o Tau Luco vão te dar essa opção de você poder explorar esse lado de roleplay então se você estiver jogando um jogo um Castle of Frankenstein ou você tá jogando um Storytelling um jogo que não tem uma necessidade de você ter um mapa um tabuleiro acho que são ferramentas que vão funcionar bem né Davi aham eu acho que é um negócio bem bacana eu não sei agora como é que é do Tau Luco se o mestre pode por exemplo escrever o texto em diferentes formatos sabe pra escrever num lugar de um NPC escrever num lugar de um é isso eu não consegui fazer eu não sei se tem essa função de você falar por outra pessoa como se fosse trocar vários NPCs e ficar bem claro por qual que é NPC que eu tô falando realmente não vi eu sei que ele tem um comando que é o barra nick e você troca o seu nick não sei se vai funcionar pro DM mas aí você teria que ficar trocando na mão é um negócio meio trampo no IRPG eu não tenho certeza também porque as vezes que eu usei pra jogar eu basicamente usei pra encontrar pessoas pra jogar e depois eu utilizei um outro programa que a gente vai falar aqui também que tem o o mapa e tal que dá pra você colocar as miniaturazinhas porque era desde a quarta edição bom então vamos falar aqui da outra opção que é o MapTools o MapTools na verdade ele é uma das ferramentas de uma página que é o rptools.net então se você entrar lá em rptools.net ele tem várias ferramentas pra você jogar RPG pra te ajudar a fazer coisas aí RPGísticas e uma dessas ferramentas é o MapTool então qual que é a ideia deste programa basicamente resumindo falando bem simples é como se ele fosse um mapa um tabuleiro pode ser tanto quadriculado hexágonos tem várias opções e você coloca suas miniaturas as pessoas se conectam nesse mesmo mapa e todo mundo consegue ver esse mesmo mapa e aí você pode trocar a figura das miniaturas trocar a figura do mapa de fundo dizer quais são as distâncias arrastar aquelas miniaturas como se fosse realmente um mapa típico de jogador de D&D então você pode sem problema nenhum usar isso pra jogar D&D você pode tanto usar ele junto com esses outros programas que a gente comentou mas você pode também usar ele como se ele fosse eles como uma ferramenta completa porque ele também tem um chat invocado lá ele tem várias opções de você fazer macros então você por exemplo se você sempre vai rolar um D20 mais 7 pra ser o seu acerto pra você acertar com a sua espada você pode criar um botãozinho lá que é ataque de espada e aí sempre que você aperta ali ele já pum aparece aquele dado você não precisa ficar escrevendo toda vez D20 mais 7 então ele já aparece você pode botar esses macros todos você também pode customizar as miniaturas botar informação em cima das miniaturas tipo essa aqui tem tantos HPs e esse tipo de coisa tudo isso com o Map Tool nessa mesma página do RP Tools a gente tem uma outra ferramenta que é a Token Tool que a gente usa também né Davi? o Token Tool eu uso direto o Token Tool basicamente é um programinha super simples você põe uma imagem lá e ele faz um tokenzinho redondo daquele daquela imagem né então você dá zoom na imagem e tal e faz um tokenzinho é super prático ele também tem um Character Tool que é uma ferramenta pra você gerenciar fichas de personagem ela é compatível com o Map Tool como você quiser ele tem um Initiative Tool né então se você tiver um daqueles jogadores que é o cara designado pra controlar a iniciativa do combate tem uma ferramentazinha lá que você rapidinho põe né o nome de cada um dos participantes do combate põe lá os valores e ele já ordena pra você e tal é bem fácil e por fim você tem o DICE Tool que é só um programinha de dados que esse daqui você só vai querer usar se você tiver usando o seu laptop na sua mesa e tal se você quiser usar só os dados dentro do Map Tool você não vai precisar do DICE Tool não eu já usei esse Map Tool eu vou dizer que ele é um dos mais bonitos dos mapas as funcionalidades de mapa dele realmente são as mais as mais completas ele tem como você botar iluminação você pode por exemplo explicar que tal miniatura tem uma iluminação de X quadrados então à medida que você vai andando ele já vai iluminando aqueles quadrados sabe você pode abrir o programa até pela web se você entrar lá só que ele não é ao contrário do Taluco por exemplo ele não é feito na web você precisa de ter Java no seu computador que é uma vantagem e uma desvantagem a vantagem de usar Java é que vai funcionar no Windows XP no Windows Vista vai funcionar no Macintosh vai funcionar no Linux vai funcionar em qualquer sistema operacional que for compatível com Java a desvantagem é que ele não é tão leve quanto o Taluco ele é um pouco mais pesadinho demora um pouco mais para carregar e pode ser que você não tenha o Java no seu computador e você vai precisar instalar mas quase sempre tem porque tem muitos sites que usam o Java lá ele é totalmente de graça e ele é totalmente desligado de sistema então você pode jogar assim como o Taluco e o RPG você pode jogar D&D mas você pode jogar GURP você pode jogar BattleTech lembra do BattleTech daquela caixinha das miniaturas? então você arruma uma fichinha do BattleTech lá cada um tem a sua você pode jogar BattleTech põe lá um mapinha bacana e manda bala é bacana mesmo interessante e tem muitos e tem muitas imagens tem torrents de 2GB de tamanho com imagens de animais equipamentos armas mesinha cadeira quanto quanto é tipo de coisa mapa de cidade mapa de floresta pedra árvore dá pra fazer uns mapas lindos se você entrar lá na página tem uns screenshots do programa que são muito muito bonitos assim vale a pena dar uma olhada eu acho que é uma das ferramentas gratuitas eu acho que hoje é a mais completa pra você jogar um jogo pela internet a desvantagem é que ele é totalmente em inglês e você acha que ele é user friendly né tipo dá pra uma pessoa abrir e sair jogando ou ela vai ter um pouquinho de trabalho olha ela é mais ou menos assim né se você quiser realmente usar ela só pro arroz com feijãozão mesmo assim que é só só usar o mapa mesmo e mover as miniaturas aí com certeza ela vai funcionar perfeito então se você continuar anotando os pontos de vida dos monstros você ter o monster man do seu lado fazer bem como se estivesse numa mesa de RPG normal ele vai funcionar 100% sem dificuldades pros jogadores talvez dê alguns problemas porque ele tem aquelas questões que o Fantasy Grounds tem também que é das portas né que o servidor tem que ter umas portas abertas lá então pro pessoal que não manja muito de internet pode ser que apanhe um pouco com isso mas usar o programa em si pra esse basicão é fácil aí quando você já quiser customizar botar HP nas miniaturas botar uns macros aí a coisa já vai ficando um pouco mais complicada mas tem muita o pessoal da comunidade do RPTool se entrar no fórum de novo é tudo em inglês mas quem tem domínio da língua tem bastante informação lá então se você for atrás tem um wiki completo com a documentação só que não é tão user friendly assim quando você começa a querer tirar mais do programa né é porque foi uma das opções que eu gostei bastante do Game Table que é um outro programa também que eu achei pelo que você falou do Map Tools ele é meio parecido a única diferença é que ele ele quando vai pra essas opções a mais aí do Map Tools o Game Table deixa a desejar completamente né ele basicamente vai ser um mapa com um chat invocado com os dados que dá pra fazer alguns macros e basicamente é isso você vai usar os seus tokens o mapa no geral não dá muito pra você fazer um upload de imagem assim porque é meio que o quadriculado é fixo aí você joga a imagem por cima aí nunca os quadradinhos da imagem nunca combinam com os quadradinhos do programa em si então no geral você vai usar realmente o mapa e vai desenhar que nem um paint assim né um paint brush o mapa do jogo uma coisa legal que o Map Tool tem é que ele tem esse conceito de topologia assim né como se fossem várias camadas então você pode explicar pro Map Tool por exemplo esse verdão aqui é a camada de baixo é o chão é a grama aí essa camada aqui é onde vão ficar os personagens essa camada aqui é onde vão ficar as paredes aí ele sabe por exemplo que quem tá na camada dos personagens não passa pelas camadas das paredes é assim que ele consegue fazer aquela coisa da iluminação e tal aham ah isso é legal isso também é legal pra quem joga a quarta edição do D&D questão de covers você sabe se tá escondido ou não você consegue fazer as linhas pra você ver se tem cobertura ou não tem se você tá escondido ou não tá é um negócio que me facilita enfim se eu não fosse fã da nossa última ferramenta a ser comentada aqui eu ficaria com o Map Tools que é uma ferramenta bem interessante é porque falar do Fantasy Grounds é até meio sacanagem assim né porque todos esses outros sistemas que a gente usou todos eles são grátis você encontra eles na internet facilmente e pode sair jogando o Fantasy Grounds é pago e como um programa pago ele tem que realmente superar os seus se destacar né é né pra as pessoas realmente pagarem porque senão não faz o menor sentido bom mas o que é o Fantasy Grounds o Fantasy Grounds também é um programa como todos esses então você entra lá em www.fantasygrounds.com tem milhões de screenshots pra você ver tem um demo pra você baixar e usar e ver como é que ele funciona e o que é o grande chance dele ah ele tem muitas coisas mas o mais legal é que realmente ele consegue adaptar o sistema que você tá utilizando pra facilitar completamente o seu jogo muitas vezes ele facilita de tal forma né dependendo do rule set né que a gente chama que as regras do sistema digamos assim exato ele facilita de tal forma que as vezes é mais fácil você usar o Fantasy Grounds do que jogar normalmente porque com o Fantasy Grounds você não precisa nem fazer as contas de soma na verdade é por exemplo no D&D a gente tá sempre tendo que lembrar né que a gente tem mais um do charge aí três da arma dois do feat né esse monte de coisa com o Fantasy Grounds você vai colocar essas informações na sua ficha e no final você vai ter lá um botãozinho pra você dar um duplo click um duplo click quando você desce duplo click pronto vai aparecer todos aqueles bônus na tela o dado o valor que você rolou e o total mas falando em dado a gente não pode deixar de falar dos dados do Fantasy Grounds os dados do Fantasy Grounds são muito bonitos eles eles seguem uma física é o único jogo que o único virtual tabletop é a única mesa de RPG virtual que você parece que você sente os dados na mão porque ele tem os dados 3D no programa que você pega eles com o mouse você chacoalha o seu mouse e joga o dadinho e ele sai rolando é muito parecido com um dado de verdade é muito legal dá até pra você roubar assim com o D6 por exemplo se você pega ele solta ele bem devagarinho é claro que o mestre consegue ver a sombra do seu dado então ele consegue ver que você tá fazendo isso mas se você pegar ele soltar ele cai certinho a física é totalmente bem feita outra coisa legal também é que por exemplo você pode jogar o seu D20 rolando pra aquela situação emocionante ah é sabe aqueles players malas que gostam de deixar dar aquele pique no dado como se fosse um peão ele fica girando de maneira dramática pois é você pode fazer isso no Fantasy Grounds você pode fazer isso no Fantasy Grounds ensina aí a galera pra você fazer isso no Fantasy Grounds você pega o seu D20 que nem você pega os outros dados que é arrastando eles que nem se fossem uma pasta e aí você aperta o alt e depois joga sobre a mesa virtual aí ele vai ficar girando que nem louco e o chat do Fantasy Grounds o chat do Fantasy Grounds eu acho que é algo também que permite ele ser estar um pouquinho acima ali dos seus concorrentes que é que ele permite que você tenha vários tipos de construção de de frases dentro do chat como mestre você pode falar como GM ou DM ou DM sim depende do do Rule 7 você vai aparecer lá como GM você pode entrar dentro dos seus NPCs e pra isso é bem simples e é legal que em vez de aparecer DM dois pontos e a fala vai aparecer lá taverneiro dois pontos e a fala do taverneiro e ele deixa esses botõezinhos das pessoas que você está representando embaixo então você troca de uma personalidade pra outra com um clique é bem prático na minha última aventura eu até coloquei um post sobre ela e transcrevi todo o chat log do Fantasy Grounds pro próprio post e ali eu interpreto dois personagens o do taverneiro e a mulher do taverneiro e foi muito fácil eu conseguir fazer essa mudança de um personagem pro outro dentro do Fantasy Grounds eu acho que foi mais fácil do que eu teria conseguido fazer em mesa porque seria meio estúpido eu ficar fazendo dois personagens dentro da mesa um que é um homem e uma mulher e eles estão discutindo e eu fico ali que nem um louco falando comigo mesmo é exatamente mas no Fantasy Grounds não soa tão mané além disso você também tem a opção de falar fora do seu personagem porque por padrão você sempre está falando dentro do seu personagem hardcore falou aconteceu mas se você quiser você pode apertar acho que é o alt e aí ele fala como se fosse o jogador e não o personagem é uma alternativa também e como mestre você também pode fazer falar como seria o story mode você fala como um ser onipresente assim né é como se fosse o narrador da história aquela descrição para a descrição das coisas então os aventureiros seguiram para a montanha da serpente e também a outra coisa que é super legal é você fazer descrições de ação também então como jogador você vai ter essas três opções você falar como jogador como seu personagem e descrevendo uma ação do seu personagem então tipo quando você vai atacar o orc e vai descrever a ação do seu personagem sei lá caros correm em direção ao orc com sua espada e fulminantemente acerta o peito da criatura que engasga em seu próprio sangue e morre aí você escreve pode escrever isso e fica de cor diferente você consegue diferenciar uma ação de uma fala só olhando pela cor é interessante que o que a gente costuma fazer na mesa é você rolar o seu ataque rolar o dano e fazer isso de uma maneira mais ágil para dar lugar para o próximo jogador e enquanto isso quando você passa a vez dependendo de como você rolou você descreve a sua ação e aí você fala o que foi que aconteceu e em geral não dá tempo muito do mestre fazer isso para os monstros para o combate não ficar muito lento mas se todo mundo faz isso um jogo fica bem legal fica bem legal isso é bacana também de utilizar um chat em vez de utilizar uma conversa na vida real que seria um jogo de mesa o chat permite isso permite que quando está todo mundo escrevendo ao mesmo tempo mas que depois todo mundo consiga ler então apesar de a primeira vista parecer que o chat é meio caótico que o chat deixa mais devagar muitas vezes ele deixa mais rápido porque muitas vezes você consegue ir falando ao mesmo tempo apesar de que a maioria das vezes você fala uma coisa espera uma resposta e aí responde muitas vezes não muitas vezes você está descrevendo uma ação às vezes tem o clérigo e o paladino estão conversando sobre a pureza de Bahamut enquanto o ladrão e o ranger estão conversando sobre como matar mais rápido ou conversando com o NPC por exemplo e tem duas conversas em paralelo você permite que essas conversas paralelas ocorram dentro do Fantasy Ground coisa que em uma mesa normal já começa a ficar meio bagunça isso é legal o Fantasy Ground também tem todo o suporte a mapas imagens você consegue botar as imagens dentro do programa botar um grid em cima dela e usar as miniaturas ele tem um combat tracker que é completo que é fantástico então ele na verdade se você tem o rule set para o sistema que você está usando essa é uma certa restrição para você usar todas essas funcionalidades você precisa ter um arquivo que você baixa com as regras por padrão ele funciona com o D20 System que seria o D&D terceira edição mas tem rule set para tudo quanto é sistema tem para GURPS tem para D&D quarta edição tem para Toritera tem para tudo Ars Mágica tem tem muita coisa Sava de Word eu já vi também tem tem muita coisa tem uns que obviamente são melhores que os outros o trabalho que o 4 Ugly Monsters lá estão fazendo com o rule set do quarta edição é fantástico eles conseguiram fazer melhor do que o da 3.5 seria o oficial sim sim está bem completinho ele te ajuda para caramba você já arrasta os efeitos para cima dos caras ele já lembra você que a criatura tem um going damage já rola save automático se você quiser já avisa quando está blooded já avisa quando o cara é bem prático ajuda bastante na dinâmica do jogo faz praticamente tudo só faltou jogar sozinho aí é muito autista não mas realmente permite que você no combate agilize muito eu acho que pelo Fantasy Grounds você consegue ter combate se você conseguir utilizar um programa de conversar com voz porque no combate é importante você conseguir agilizar com voz porque ficar falando ah eu vou atacar o arco em número 5 mas primeiro eu vou dar um shift depois eu vou tirar a minha espada esse tipo de coisa facilita bastante se você usar um programa de voz bom então vamos falar sobre isso então Davi todas essas opções que a gente comentou aqui tanto com o Fantasy Grounds Map2 Taluco IRPG GameTable e tudo isso aí a gente está sempre falando de um chat mas por quê? porque todos esses programas vieram numa época que a gente não tinha tanta banda mas hoje a gente consegue facilmente usar um programa para utilizar a voz ao mesmo tempo quais são as opções que a gente poderia ter para falar ao mesmo tempo? a gente pode usar o Skype você pode usar o Ventrilo o TeamSpeak tem aquele Wilco acho que até a MSN faz voz também né? é mas todos esses os mais usados são o TS o Ventrilo porque eles são os que são mais usados para esses jogos de guerra o Half-Life exatamente e são aqueles que já foram feitos para um monte de gente poder falar ao mesmo tempo e são muito bons não tem nenhum problema com ele o Skype apesar de ele deixar uma qualidade de voz muito boa dependendo do número de pessoas isso tem implicações na sua banda é você tem que ter uma banda boa mas se for um jogo de poucas pessoas sei lá se for três pessoas por exemplo dá para usar o Skype em uma boa também é o Skype eu acho que aí vai até melhor especialmente se você for fazer um jogo assim com mais mais roleplay assim menos jogadores mais intensidade você quer que passar mais expressão da voz assim né é esse é um ponto que é um ponto de discussão como usar a voz vale a pena a gente usar a voz para falar pelos nossos personagens vale a pena usar o chat para falar com os nossos personagens o que você acha eu pessoalmente eu gosto mais da forma como o chat trabalha fazendo a voz do personagem porque eu imagino assim não é muito difícil principalmente se você utilizar bem esses programas de chat por exemplo o Fantasy Grounds permite por exemplo quando você vai falar alguma coisa você diz como você está falando por exemplo você pode você pode até escrever pensando dizer que você está pensando suspirando enfim suspirando tristonho o que quer que você seja você pode passar esse ar esse sentimento da descrição realmente de como está sendo falado então eu não acho que não perde muito eu acho que às vezes até ajuda porque principalmente para personagens personagens de jogadores que são de sexo diferente e até para personagens de raças meio alternativas como por exemplo fazer a voz de um anão por exemplo ela dá um pouco mais de trabalho fazer a voz de um elfo assim às vezes você quer fazer uma voz mais melódica é dá um pouco de trabalho mas no chat dá para você passar isso de forma onde você até incentiva a imaginação dos outros claro que eles vão imaginar coisas diferentes do que você está passando mas com certeza vão ter que imaginar alguma coisa porque quando você fala no chat você quebra muito isso é eu prefiro até usar o chat do que a voz para interpretar os personagens por outro lado é a questão da agilidade também porque por mais que você digite super ultra mega rápido a gente sempre consegue falar mais rápido do que a gente digita então muitas vezes por exemplo o que a gente costuma fazer no Fantasy Grounds é usar a voz principalmente durante o combate por quê? porque durante o combate é onde o jogo tende a arrastar um pouco porque enquanto a gente está só fazendo roleplay está todo mundo lá digitando furiosamente até engraçado que de repente a voz fica muda todo mundo some da voz está todo mundo lá digitando mas quando começa um combate aí eu prefiro até que as pessoas falem pelo chat o que elas vão fazer por quê? porque é mais rápido mesmo falar eu vou atacar aquele cara ali com esse poder e o cara rola o dado porque aí você tem um pouco mais de agilidade mas isso não significa que você para de usar o chat você continua usando o chat como a gente comentou para você descrever suas ações falar o que você está fazendo falar pelo seu personagem então se você está um Warlord lá curando alguém você está falando vai fulano força você sai daí debaixo desse goble né então você continua usando esse chat mas você usa essa ferramenta para agilizar algumas vezes uma descrição ou outra você pode se fazer pelo chat também pela voz também mas em geral é sempre melhor se fazer pelo chat porque você fica com registro todo mundo consegue ler aquele nome do vilão bizarro que você inventou todo mundo consegue ler na tela mesmo que ele tenha a vida dos caídos distantes é aquele nome que só tem consoante W-K-Y e W-I-C-R-T é que é que o Fantasy Grounds realmente acho que não deu para passar o quanto a gente gosta do Fantasy Grounds quanto ele é bacana assim né então mas qual que é a grande desvantagem do Fantasy Grounds que a gente não comentou não sei qual o preço ah é o preço o Fantasy Grounds eu comentei na verdade eu falei que para compensar o fato de ser pago precisa ser bem melhor e ele não é barato principalmente agora que a gente está com esse dólar é melhorou um pouco mas não está tão baixo quanto já foi acho que está custando uma licença para mestre está custando uns 40 dólares 40 dólares a licença de mestre se você interessar pelo Fantasy Grounds 2 tipo eu recomendo você baixar o demo jogar uma aventura demo com seus amigos né ver se você gosta se você quiser comprar vale muito a pena você comprar em grupo porque você ganha muito desconto dependendo de quantas quantas licenças você comprar você consegue ter até 60% de desconto né então custa 40 dólares a versão full que é a versão que o mestre tem que ter e custa 25 dólares 24 dólares a versão light que é a versão que não funciona para ser mestre ela só vai funcionar como sendo jogador então se você é aquele cara que algum dia talvez vai mestrar vale a pena comprar a versão full se você é aquele cara que não vai mestrar de jeito nenhum porque não é a sua praia mesmo pode comprar a versão light na boa e se juntar uma galera chega a sair sei lá 14 dólares 15 dólares para cada um e aí já começa a ser acessível porque a gente já joga dois anos né a gente já joga dois anos eu acho que pelo menos da minha parte a quantidade de RPG que eu jogo é incontavelmente maior se eu não tivesse Fantasy Grounds eu ia jogar praticamente perto de zero com o Fantasy Grounds eu jogo praticamente dois um jogo por semana pelo menos exatamente então é os fatores que você tem que usar aí para ponderar para escolher aí sua ferramenta para escolher aí qual vai ser a ferramenta que você quer usar mas claro isso não significa que você não possa usar qualquer outra você quer se juntar com seus amigos no MSN fazer roleplay e se você quiser jogar o dado em cima da mesa e falar pelo chat o que você rolou é uma alternativa então acho que a gente ainda não falou porque o Fantasy Grounds como vocês viram é um tanto mais caro um livro de RPG praticamente talvez até mais do que um livro de RPG mas a facilidade dele é realmente enorme por exemplo no Fantasy Grounds o jogo agora que a gente vai jogar só deixando claro a gente não ganha comissão viu galera a gente não ganha comissão é realmente porque eu acho o jogo revolucionou a minha vida desse jogo aí me mudou a minha rotina da semana porque permitiu eu jogar muito RPG mas por exemplo nesse jogo que a gente vai jogar que a gente joga de quarta edição que eu tenho o personagem Carlos Chá Damash com um duplo clique na minha ficha eu jogo no chat aparece o dado que eu rolei o resultado total o poder que eu utilizei a arma que eu utilizei para usar aquele poder tudo simplesmente com duplo clique o mestre pode pegar esse resultado soltar no token do monstro e ver se acertou ou não não precisa ter o trabalho nem de comparar com a armadura do monstro o programa compara para você o único problema é ficar mal acostumado depois você nunca mais vai conseguir jogar o RPG de mesa tradicional é você fica meio burro e tudo isso por exemplo você dá um duplo clique no título do poder ele transcreve toda a descrição do poder não a descrição fluff você pode até pôr a descrição fluff se você quiser mas o legal é falar exatamente o que o poder faz então não fica o mestre perguntando ah mas o que o seu poder faz ele shifta dois shifta três é mesmo porque com a quarta edição e com dois players handbook tem tantos milhões de poderes diferentes que não existe a mestre que conheça todos exatamente então o Fantasy Grounds também permite que você transcreva da sua ficha para o chat o que o seu poder faz o Fantasy Grounds ele tem todo a forma de fazer a ficha é muito agradável ele calcula pelo menos o rule set da quarta edição de novo agradecendo o pessoal da For Agri Monsters que fez o rule set que é fenomenal faz todos os cálculos basicamente sozinhos assim né você bota as perícias as armas os dados os dados que você só rola quando tem crítico se você tem crítico ele já calcula o dano máximo é quando faz crítico é um short rest ele já né renova todos os seus poderes para o encontro para você ter ideia até a arma brutal eu vi agora um personagem meu agora na minha campanha que tem um morden card é uma arma brutal 1 então toda vez que rola 1 você rerola de novo o programa já rerola automático e aí no chat ele só aparece o resultado verdadeiro e ainda fala ó você rolou um dado 1 foi rerolado tirou 5 por exemplo legal legal ele faz muita coisa automática muita coisa bacana e tal e né nesse sentido ele vale bastante a pena muito bem então deixamos aí as opções para os nossos ouvintes né se vocês tiverem dúvidas quiserem trocar alguma ideia e tal a gente fique à vontade para usar o espaço aqui do Rolando 20 nesse post do podcast vocês podem também ir para o fórum tpkbrasil.net que é o fórum dos podcasts de RPG do Brasil né você pode também trocar a sua ideia com outros jogadores falar sobre ferramentas e tudo mais e claro você sempre pode usar as comunidades aí né o Tau Loco tem lá um espaço o RPG também tem um espaço o Fantasy Grounds o Map Tools também tem fóruns vocês sempre podem usar isso e vamos ver o que o futuro reserva para as outras opções né dizem que o pessoal do D&D Insider está fazendo aí uma uma Game Table também né é dizem né com miniaturas 3D e tudo mais ninguém sabe ainda se vai demorar 6 anos vai ser interessante dizem até de uma mesa 3D né seria o grande diferencial assim acho deles uma coisa interessante é que quando eles fizeram o preview dessa mesa virtual eles utilizaram os dadinhos do Fantasy Grounds numa das imagens exatamente rolou até um season disease letter lá né uma carta que pare aí de usar a minha meu copyright aí do pessoal do Fantasy Grounds foi foi engraçado assim né mostrou o poder do Fantasy Grounds o quanto que ele é referência mesmo tipo a Wizards com certeza está imaginando o seu D&D Insider e falou o que que tem nesse Fantasy Grounds o que que a gente vai o que que a gente pode fazer se não melhora igual se eles fizerem um Fantasy Grounds igualzinho mas com coisas 3D cara acabou fechou é porque o único problema é que o Fantasy Grounds realmente tem o Storyteller tem o 3.5 tem todos os outros isso eles não precisam né é eles não precisam mas quando você vai decidir a sua compra né ah claro com certeza isso vai pesar também bom mas então vamos parar de falar sobre o Fantasy Grounds mas vamos usar o Fantasy Grounds que hoje é nosso dia de jogo né Davi é isso aí o Carlos já está pulindo a sua arma para mais combates sangrentos e bom quem puder então participe aí do Encontro Ritual de RPG amanhã e depois acho que vai ter um mega chat rolando aí as 48 horas do evento também eu e o Davi sobrando um tempinho a gente aparece por lá e aproveitem aí né se forem jogar online comentem aí suas experiências com a gente lá no Rolando 20 e boa semana a todos isso aí pessoal boa semana rolem 20 seja um dado de verdade ou um virtual e até mais rolem 20 galera Dungeons & Dragons 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 Dungeons & Dragons